Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro? E estamos aqui hoje no Eurotruque Simulator 2, rapaziada. Vamos fazer aqui uma viagem para levar uma carga a uma fazenda. E lembrando, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixa aquele like maravilhoso e ativa o sininho, molecada. Vamos lá, hein? Nosso caminhão do dinossauro aqui. É difícil, quando a gente está gravando é uma coisa. A gente está pilotando só para brincar é outra, né? Olha o cara sentadão ali. Vai, parça! Beleza, rapaz? Que horas que é? Quase 10 horas da noite, né? Vamos dar uma olhada aqui para trás aqui. Para encaixar ali atrás. O cavalinho, mas nem esse não, pô. O outro. Vamos pegar a carga, né? Porque a gente está aqui com o nosso Volvo do Prozinho. O Prozinho não está ali no copiloto, não está aqui nesse momento. Mas ali é o lugar dele. O caminhãozinho dele aqui. Não é possível que ele não encaixar, cara. Aê! Pronto, vamos começar. Beleza, vamos que vamos. Eu estou jogando no mapa Eldorado, rapaziada. É um mapa free, mas tem um mapa pago também. Eu gostei muito do gráfico do jogo. O jogo do mod, né? Na verdade. O jogo tem o seu gráfico peculiar, antigo aí e tal. Mas isso aqui é o mod BR. Chama mapa Eldorado. Quem quiser comprar, você encontra. Eu acho que por 30 reais no site oficial. É bem bacana, tem casas brasileiras. Tem ali, ó. Uma lojinha, uma elétrica e tal. Nós vamos pra cá. Mas o que acontece? O boneco está com sono. Olha ali, ó. Material hidráulico e tal. Muito bacana esse mod aqui. A gente vai procurar um lugar pra dormir. Mas vou ter que dar a volta ali pra... Procurar um estacionamento pra gente dormir, né? Vamos seguir as regras aqui do trânsito da cidade. Aqui é o nosso caminhão. O trânsito tá... Coloquei um trânsito bem denso. Com console. E é um teste, velho. Vamos ver aí se o jogo flui. Pra gente talvez investir nesse game aqui, né? Vamos lá, o jogo que você começa a jogar e não quer mais parar. E quando você quer parar, você já passou da hora. Vai horas e horas você jogando isso aqui. Vamos lá, tem um estacionamento aqui. Procente que é a entrada dele. O boneco precisa dormir. É aqui mesmo a entrada. Vamos entrar aqui, ó. O carro da polícia de São Paulo ali. Bacana pra caramba. É o... Esqueci de mencionar aqui, ó. Dá um toquinho lá? Dá um toquinho lá ou não deu? Vê se deu um toquinho, né? Vamos estacionar aqui. Vamos ver se a gente consegue dormir. Então, o mapa se passa no estado de São Paulo tem poucas cidades. Talvez o negativo dele é isso aí. Não sei se vou conseguir dormir aqui não, hein? Não apareceu a opção. Não apareceu a opção. Até tô desengatando ali. Desengatei sem querer, hein? Cadê? Deixa eu dar apertado aqui no meu GPS. É do lado, velho. Vamos aí, é sacanagem. Prozão que é do lado, velho. Vamos começar. Vamos lá, Vieta. Dá uma resinha aqui. Estacionar lá do lado. Dá uma olhada pra ver se não tem nada aí. Farolzinho ali embaixo. Joga logo nesse último. Ó o parça ali, ó. Com carga viva, rapaz. Cheio de boi ali, ó. Boi, vaca. Lá. Vamos ver se a gente consegue dormir aqui, né? Coloquei o trânsito bem denso pra vocês verem como vai ficar legal. Não tá aparecendo a opção. Beleza. É da do meio mesmo. É na do meio, prozão. Meu Deus. Meu Deus. Vamos tentar aqui, então. Cara, tá muito pesado isso aqui. Eu não lembro que carga é essa aqui, não. Essa carga tá muito pesada. Aparece a opção de dormir, por favor. Aê. Vamos lá, galera. Dormir. O moleque precisava dormir. Agora vai, hein? Ficou o dia já. Vou virar aqui, né? Pô, aí a parede aí me atrapalha. Prozão vai fazer merda aqui no volante. Ah, se mencionar que vocês estão vendo ali milhões de reais, se alguém me fale. É o profile que vem no download do mapa. Você tem que usar o profile dele. Senão você não consegue jogar. Então, o cara mandou ali, ó. Com milhões e milhões. Deve ter caminhão desbloqueado. E o caramba todo. Você pode comprar qualquer coisa nesse mod aqui. Mas isso não importa. Todo mundo já sabe disso. Já sabe como comprar caminhão. Como colocar dinheiro no jogo. Então, vamos que vamos. Vai. Sem bagunça agora. Vamos lá. A gente vai ter que... Tinha que sair pra esquerda, mas não dava não. Porque ia tocar ali, né? Vamos dar uma volta no porteirão. Ela já recalculou. Então, vamos que vamos. Fiquei esperto aqui que o trânsito tá tenso demais. Malandro. Eu não sei se o cara vai entrar. O cara não dá seta. Olha lá. Deu seta sim, Prozão. Tá todo mundo dando seta. O cara tá esperando você ir ali. Então, vai que vai. Meu Deus, Prozão muito barbeiro, velho. Preciso comprar um volante pra me barbeirar no volante, hein? Vamos acertar a câmera aqui. Lombardinha. Esse caminhão aqui... Pegue a segunda saída. Esse caminhão aqui tá muito tunado. Tá muito tunado. Tá, se não me engano, com 750 cavalos. Esse cavalinho. Saia. Saia. Ok. Tudo bem. Tudo bem, mulher do Google. Mulher do Google, né? Aqui eu não posso andar muito rápido. Tem multas, né? Geralmente você toma muita multa dentro da cidade. Eu não vi ainda direito, assim, as casas BR. Mas tem ali nos loadings, durante os loadings, você aparece muito cenário BR. E colocar um spec também aqui de carros brasileiros. Vai ficar mais legal. Pode ver que o trânsito tá bem denso, galera. Pra chinelar tá difícil, hein? Pra chinelar tá difícil. Legal que todo mundo chinela também aqui na pista, né? Vou tentar ultrapassar aí. Vamos lá. Não tive confiança de ir agora, não. Que é pra ultrapassar mais rápido. Será que eu vou na descida? É melhor não, né? Vou segurar. São 118 km, a viagem está apenas começando. Prepare-se para virar à direita. Aí, ó. Dá nem tempo chinelar, cara. Dá certo aqui. Belo amanhecer lá atrás, né? Diminuir mais um. E o cara é muito pé de breque. Ó, eu lembro daquele caminhão ali à noite. Eu estava vindo pra essa cidade aqui. Tô todo mundo lá no porto de gasolina reunido. Bora, rapaz. Mano, é por isso que... Que é legal. O negócio tá simulando o nervosismo real aqui, hein? Esse cara é bem pé de breque, né? A gente vai ter que passar ele. Ele tá segurando a gameplay, velho. E agora a estradinha de terra, galera. Não contava com essa, hein? Não contava com a estradinha de terra. Muito bonita, por sinal. Vou olhar daqui na carga. Frear, velho. O cara é muito pé de breque. Acelera, parça. Tá aí, ó. 50 por hora. É difícil, viu? Mas vamos lá, paciência. A gente passa ele, hein? A gente vai tentar agora, hein? Será que dá? Dá, não. Tá perigoso demais, moço. Olha como é bonito esse mod, cara. Esse mod é muito lindo. Tô vendo aqui. A solução vai ter que diminuir o trânsito, né? Olha como tá pesado o trânsito. Todo mundo corre e não trabalha de manhã, né? Que é... É morte. Fazer isso aí é morte. Beleza. Ele resolveu andar mais um pouco também, né? Então vamos que vamos. Pessoal, 115 quilômetros ainda. Caraca, velho. Vai demorar porque... Nesse ritmo aqui... Eu sei que eu passei ele por fora ali, mas seria sacanagem se não existe, né? Simulado ou não simulado? Só que tá perigoso que atrás dele também... Ele dá uma freada, eu eixo a traseira do cara. E agora? Diminuiu muito aí. Vambora, cara. E dá pra todo mundo... Dá pra pegar um noventinho aqui. Será que dá? Dá pra gente passar agora? Vemos uma falha aqui em alguma coisa do mod, ó. No meio da terra, cara. O que é isso? Pedacinho de asfalto? Não ultrapasse. Tem que colocar o título do vídeo como nisso aí. Agora ele resolveu andar bastante. Agora estamos acima do limite. O incrível é que você leva umas multas de mês em quando aqui no meio do nada. Aonde está indo o dinheiro nas multas, né? Ah, 76 quilômetros de tortura, cara. Eita, agora vamos desmatando aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir passar dele nunca, hein? O que é isso? Acho que ele deu uma brecha ali pra mim passar, eu não fui, hein? Fala, cara, vou passar você por cá. Não vai deixar. É o Lisete. Porra, Lisete. Dá força pra nós, Lisete. Eu vou agora, hein? Acho que depois desses aí, dessas carrinhas aí, acho que dá pra jogar, ó. Vamos lá. Nem na curva não vai dar. Olha aí, ele distanciou. Ah, é complicado, né? Vou enxinelar aqui, ó. Dá pra ter passado. Vamos arriscar. Aquele caminhão não vai enxinelar, cara. Não, tá vendo? Vai ser pra não vir ninguém aí enxinelando, hein? Vamos lá, beleza. Passamos. Depois de muito tempo. Atrás dele. Porém, não dá pra ir mais rápido que isso. Agora a gente tem uma liberdade de poder acelerar, né? Curtiu o game aí. A gameplay tá bonito demais. Os gráficos estão quase no talo aqui. Pegando mais de 150 FPS. Passou ali a polícia de São Paulo. No meio do nada. Uma galera passando aqui por Serrinha. 96 quilômetros. Aqui vamos. Tá perigoso aqui agora, né? Tá perigoso, ó. Tá reduzido aqui, velho. Vai causar acidente aqui na burfa perigosa. É isso aqui. Sei que a gente ia passar sobre um rio, né? É um rio bonito. Um rio de piracicaba. Nossa, galera. Quase ferrou o caminhão aqui agora, hein? Quase ferrou o nosso cavalinho. Olha lá. Mais uma brecha ali do mod do rapaz. Mas tá bonito aí. Por enquanto tá bom. Não tem que criticar, não. É de graça o mod, né? O jogo não. De graça. Vamos jogar aí o mod dele. Ver se a gente consegue comprar em breve o completo o mapa do cara. Eu gostei muito do mapa do cara. Os detalhes. Detalhes muito bom. A imersão. Fala que tem imersão dentro do jogo. O jogo realmente é muito bom. Melhor que você jogar só o Euro Truck original. Que já tá bem passadinho, né? Sem mod. Vou falar pra vocês, viu? Tem muita graça. Tem que colocar as estradas brasileiras com buraco. Desafios, eventos. Vamos lá. 88 quilômetros. Vai demorar pra caramba. Mas vamos que vamos. E agora podemos ver ali na frente que vamos pegar o trânsito de novo, hein? Pegar carros na nossa frente. Tá uma diminuída aqui nessa curva, né, meu querido? Nunca se sabe aí. Pode vir aí na frente. Vou apagar o farol, né, prosão? Apesar que em São Paulo é obrigatório, não sei se é em todo o Brasil, andar com o farol ligado. Deixa ligado mesmo. É dentro do bairro aqui. Os caras não montam. Nosso bairro aqui em região de Campinas. Sem andar com o carro sem o farol. Sem o farol não, né? O farol desligado. Os caras te dão volta. Agora pra passar essa galera aqui vai ser difícil, hein? Ficar 80 quilômetros atrás deles vai ser texto. Pelo que eu vi, a gente passou aquele caminhão que tava na nossa frente em uma subida. Talvez seja a deixa que a gente consiga passar desses caras aqui na subida. Porque descida é muito perigoso você fazer uma ultrapassagem. Ó, as carrinhas aqui eu não penso não, parça. Tá freada aí. Seca, esse é... Pra gente capotar a carga. Ver a carga aqui por fora. Louco. Ô, louco. Pessoal, tá meio bravo, hein? Isso é porque é estrada de terra. Dá? Dá pra passar? Nem certo a dele. Rapaz, eu sei não, hein? Sei não, hein? Ó, ó. Quase fiz acidente aqui. Tá bem que o mano lá viu de longe a merda que eu tava fazendo. Parou. Olha a fila que se formou, rapaz. Olha essa fila que se formou. Só fez atrasar a viagem. É, isso aqui é sério, velho. Isso aqui é sério. Olha lá, o pessoal tá bem parado ali agora. Ué, eu que tô muito rápido. Tô bastante rápido aqui. Eu lembro que aqui tem radar. Por aqui você leva multa. Vamos, eu tô muito rápido agora. Agora era a hora, hein? Era não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Bert. Vamos lá, se controla, prosão. Se controla porque a hora está passando. A gameplay está ficando longa. Mas vamos que vão, hein? Já são quase 20 minutos de viagem pra fazer 100km, cara. Ih, só fui um pouquinho, hein? Falta 70km ainda. Aqui vamos. Meu pai, é muita gente. Dava pra ter ido? Não, dava pra ter ido, ó. Colocar uns mods de caminhão, caminhões VRs, mais, né? Mais do que já tem. E... Gosto daquele busão da cometa, sabe? Da hora demais, muito bonito. Vai! Não, não vou. Deixa eu chamar ali. Ó, acidente, ó, acidente. O pessoal tá bem paciente comigo. No trânsito. Né? Tá fazendo tão paciente pra caramba. Continuando, rapaziada. Deu uma pequena pausa ali. Coloquei o trânsito pra ser um pouco melhor, né? Tava muito pesado. A gente não consegue fluir muito aqui, me vê. Então, vamos lá. Tá no 5 agora. Continua bem, bastante de isso, comparado ao... Se jogar originalmente, e tem pouco carro, você vai esbagunçar na pista, né? Assim fica até legal, que simula aí um dia normal. Você pega uma pista, uma cidade com trânsito carregado e estressante. Então, vamos que vamos. Vai, hein? Nossa, agora... Agora ficou legal, cara. Perdi contato lá com a rapaziada que tava na frente, mas logo a gente pega eles, porque agora o chicote vai estralar, né? Olha essa descida, cara. Ia ter mais uma imersão de poeira, né? Com poeira ia ficar muito top. Continuando. Prepare-se para virar à direita. Ok, minha querida. O que tá acontecendo ali? Nossa, mano. E a intersecção aqui, né? Vire à direita. Vai devagar aí, prozão. Devagar aí, dá uma olhada. Dá uma olhada. E vê que tá a galera vindo. Busão, vai? Então parou. Não parou, então vamos. Que é isso? Um acidente! Rapaziada, o busão tinha dado aquela parada. Não aconteceu nada aí, gente. Vamos encostar aqui. Vamos encostar pra ver o que aconteceu. O acidente aí na pista. Beleza, vamos lá. Meu Deus, velho. O que aconteceu aí? Vamos dar aquele travamento ali. Parece que tá tudo ok. Vamos encostar. Vamos dar uma acelerada aqui pra ele passar. Pra gente... Vamos segurar o trânsito. Vamos encostar aqui no... Ah, o famoso acostamento. E aí, rapaziada? Parece que esse busão é meio legal. Ele não quer contato. Não quer conversar. Não quer fazer BO. Não quer nada. Então vamos seguir nossa viagem. O caminhão é nosso mesmo. O rapaz ali deixou a gente entrar. Então vamos que vamos. E aqui as duas faixas BR, né? Agora sim, asfalto. Pude muito tempo com acidente e tudo mais. O busão, ele parou pra mim entrar e depois veio, cara. Esses brasileiros são demais, né? Brasileiro no trânsito é um perigo. Olha lá, olha lá. Fazendo merda, né? Fazendo merda, eu vou junto. O que vamos? Vamos lá, vamos lá. Perigoso aqui, hein? Tá perigoso esse traçado aqui. Essa parte. Vamos lá, meu irmão. Aqui não pode, ó. Nossa, a faixa não pode, cara. É isso. Tá um perigo. Esse jogo tá perigoso demais. Mas que tranco foi esse? Sendo que a pista tá lisinha, né? Tá lisinho ali. Vamos que vamos. 53 quilômetros, cara. É muito tempo. É muito tempo pra dirigir. Mas a gente tem duas horas pra entregar isso. Uns 10 tem que entregar ali. É 8h10, agora 8h11. Eu acho que é suave, hein? Foi de uma colisão lá. Tá bem que não causou nenhum arranhão no meu caminhão. Olha que lindo aqui. Que coisa mais gostosa, cara, ó. É muito BR. É BR demais isso aqui. Vou falar pra vocês que eu morro de medo em dirigir. Quando eu dirijo meu carro, minha família, principalmente. Nessas estradinhas que não são duplicadas. Nossa, eu me cago tudo. Porque os caras chinelas, velho. O pessoal não tem medo, não. O pessoal acelera mesmo. Às vezes dá umas merda, né? Se alguém bate em você aí, ó. Do nada. Não viu o limite ali. Mas é 90 porque não tá vermelho. É 40 aqui. A partida aqui. A partida aqui é 40. Zona residencial. Aí as casinhas que eu falei pra você. Bem BR ali, ó. Tá vendo? Olha aqui do lado, ó. Olha aqui do lado dessa casa. Tem até uma antena da Sky ali. Certo? Muito show, ó. Show de bola demais, cara. Vamos lá. Vamos acelerar um pouco. É uma cidade chamada Meninos. Eu nunca ouvi falar de cidade. Nunca conhecia. Mas fica aqui no estado de São Paulo. Então vamos que vamos, ó. Coisa mais linda demais. É lindo demais, moço. É só elogios ao mod aí. Por isso que eu gosto de jogar esse... Gostei muito de jogar esse mod aqui. Foi o primeiro mod que vai pintar aqui no nosso canal. Vou dar aquela encostada aqui. Vou pegar uma pequena pausa. E daqui a pouco eu volto, galera. Vou até estacionar aqui, ó. Pra vocês verem. Vou ter que dar uma parada, ó. Encostar aqui, cara. Não tem... Encostamento aqui é... Precário. Mas pra não apagar o trânsito, né? Na mesma cena. Tá pegando ali um pedacinho. Tá muito perigoso. Vou encostar aqui. Certo? Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, galera. Voltando. Estamos aqui. Já tô dando a seta. Estamos voltando pra pista. Certo? Acabei de buscar o prózinho na vida real. Então vamos lá. Vou voltar pra pista aqui. Já aconteceu de tudo já, né? Aconteceu de tudo neste vídeo. Acabamos de pegar aqui um cara novamente na nossa frente. Mas agora tá mais suave pra fazer a ultrapassagem. Vamos lá, hein? Apesar que é perigoso aqui, hein, prosão. Prosão tá louco pra sair daqui, mano. A gente tava aqui elogiando este patch. Este mod. É lindo demais esse mod, rapaz. O mapa é o dourado. Essa versão grátis. Vamos lá. Rapaz, tá difícil aqui pra passar esse cara aí, mano. Da hora aquelas pistas que tem a opção de você... De recuo, né? Você recuar pro pessoal fazer uma ultrapassagem. Beleza, vamos lá. Faltando 38 quilômetros. Ó, bichão aqui. Vai com tudo, velho. Esse aqui é o mais potente que o dinheiro pode comprar, né? Aí vamos trazer outros caminhões aí. Zero. Com defeito. Olha ali, rapaziada. A curva que tem ali na frente. Não é brincadeira, hein? Eita, que bonito aqui, hein? Olha. Aqui tem que entrar devagar. Meus planos de andar rápido foram por água abaixo. Eita, quase batido, galera. Freio no último aqui agora. Ô, meu Deus. Bateu lá atrás, ó. Tocou o reboque. Tocou o reboque. É o que eu tiver volante, né? Olha aqui, a gente vai fazer aquele... Zig-zag maroto. Trânsito carregado, hein? Vamos lá. ITCC. Nossa, aqui é a primeira e segunda direta. Puxa tudo, Prozão. Que bagulho tá fechado. Os GTA, galera, já tava lá embaixo. Vou dar aquela rastrada na cadeira aqui. Se posicionar melhor. Se sentar melhor. Ó, tem o carinha ali do radar, né? Carinha escondido. Meu Deus do céu, gente. Não vem a caminhão aqui agora. Eu comi faixa. Comi faixa bonito ali agora. Porra, irmão. Dificuldade tá demais aqui, viu? Sofrimento, caras. Vamos lá. Tá 33 quilômetros ainda. Já estamos aqui com meia hora. Opa, quase, hein? Quase toquei. Porra, velho. O cara também tá que nem eu, mano. Só nas freadinhas aí. Beleza. Acabou aí o zig-zag. Última curva. Vou tentar passar ele pra gente ir embora. Olha que bonita que é a represa, rapaz. O mapa é show de bora. É o mapinha que eu recomendo. Ó, o cara fez aqui. O prosão tem que fazer. Lento. A gente tinha acabado o sufoco. Não acabou ainda, não. Só curva fechada. Vamos pra fora? Ó, ó, o prosão comendo faixa, ó. Esparça tudo ali ajudando, ó. Ó, 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 ó. Ê, prosão. Ê, prosão. Continua na câmera de dentro. Quebrou o retrovisor, galera. Aí tocaram ali agora no prosão. E aqui o rio do lado. Eu queria mostrar os detalhes do mapa. Aí acabei ferrando aqui o caminhão. Mas vamos lá. Tranquilo, tranquilo. Estamos vivos ainda. Será que vão conseguir entregar essa carga? A carga vai chegar toda ferrada lá, hein? Meus amiguinhos, vamos que vamos, né? Plantação de girassol aí à direita. Ih, tá ficando noite. Estamos quase... Acho que estamos... Acho que essa carga vai atrasar, viu? Eu acho que vai dar aquela atrasada gostosa. Vamos aumentar o retorno aqui. Precisando de volume. De trânsito. Mas beleza. A gente vai melhorar o decorrer das gameplay, rapaziada. Paciência com a gente aí, ó. Fazenda Karaita. Bacana. É como se fosse uma cidade, mas é uma fazenda ali. A gente faz entregas também. O cara fez aqui bacana. Olha aquela antena da Vivo ali. Antena do celular. Agora onde você vai, né? Qualquer buraco. Tem antena de internet, bicho. Ó, o cara freou lindo aqui, hein? A gente não vai entrar aí. As casinhas que eu não falei lá, ó. O bairro BR aí, ó. Quem quiser ver. Vila Nova Esperança. Olha que bonito. Ó. Ó os buracos aqui, galera. Meu Deus, tá na hora de consertar aqui, hein, prefeito? Tem uma oficina. Os caras vão ter oficina de frente aos buracos. A gente acha tudo estratégico, né? Ó, tá pegando legal aqui, hein? Tá pegando legal ali, ó. Ó, ó. Passamos. Esse aí ainda tem o quebra-mola ainda, né? Pra ajudar. Não é que a gente tá acima do... Vamos ver aqui, ó. O bar do Vini. Bacana. Tem uma brama ali. Mais um depósito de material de construção. Parece ser um campo de futebol aqui. Lindo aqui do lado, ó. Muito bem feito. E adentramos o bairro aqui. Ó, aqui é a velocidade máxima. É 40 por hora. E a gente tá acima da velocidade máxima. Daqui a pouco a multa vem. Temos ali um posto piranga na frente. Drogazil. Drogaria Brasil. Olha aí, galera. Olha isso aí, ó. Farmácia Paulista, cara. Coisa mais linda do mundo aí, ó. As casas aí, ó. Tem que aquele... Aquela tradicionou o Vini e também tá cheio de bar, hein? O bar lá. O bar Locra. Varejão hortifruti ali. Eu passo aqui e coloco um jet oil. Não, né? Os pirangas. Tô comendo até faixa aqui. Só pra mostrar os detalhes do mapa, dos caras. Todo mundo já deve conhecer, mas galera, o meu canal não. Vamos lá. Vambora. Prepare-se para virar à direita. Tudo bem, minha querida. Viraremos à direita. Falta 21 quilômetros, galera. Vamos perto já. Vire à direita. Beleza. Vira à direita aqui. Drogaria, perfumaria, é o dourado. O nome do mapa, hein? Comeu um pouco de guia ali, hein? Mas não tinha como, ué. Tinha que abrir muito. O prosão não conseguiu. Aqui é mão dupla? O cara tá andando ali? Ou é o prosão que tá dando brecha mesmo? Isso aqui é tudo acostamento. Eu acho que aqui é tudo acostamento. Não, né? Tá com cara de mal... Mal planejado aqui. Ou é mão única? Sei lá. Parecendo que é mão única, hein? É mão única mesmo. Mas esse carro aqui não está condizente com o Trans-BR, né? As pessoas aí esperando o busão. Casinha, pá. Dá aquela olhada aqui novamente. Na quebrada. Lá, adora. Pegue a segunda saída. Beleza. Ai, meu querido. Eu acho que eu vou, hein? Tem uma fusca ali do lado, hein, cara? Beleza. Saia. Fala assim... Ah, não... Ó. Multa por colhedinho em outro veículo. O cara bate em mim. E eu levo o mundo, tá? Eu nem vou parar, mano. Pega a minha placa aí e vai atrás. Vai lá, cancela a minha carta. Não é nem aí, Carlos. Poxa, velho. Já aconteceram vários eventos durante este... Este... Este trajeto que o Prozão vem fazendo há mais de meia hora. Meu Deus, gente. Não pode, né? A tristeza dessa, cara. Vamos seguindo. Vou chinelar agora. Chinelar. Chinelar. Vamos lá, galera. Estou muito acima da velocidade aí. Vai curtindo. Vai curtindo a paisagem. Se ir raspando ali agora, hein? Vamos lá, tá? Finalmente estamos... Estamos acabando. A gente vai entregar numa fazenda, se não me engano. No meio de um mato isso aqui, velho. Olha a polícia tendo mó gás, cara. Mó gás. Conforme os gameplays forem passando, vou aperfeiçoando. Vocês vão ver que vai ter coisas muito mais legais no canal. Inclusive, não tem tanto negociar o volante, hein, velho, né? Vocês vão ver que vai ter mais veículos, mais skins, mais mapas, mais desafios. E mais acidentes. O terceiro, quantos acidentes? Três ou quatro acidentes já? Só nesse trajeto aqui. Três ou quatro acidentes. Ó, o parça aí tá muito lento, cara. Na verdade, ele tá dentro do limite de velocidade. Eu que quero andar rápido. Ó, acho que eu vou passar agora, hein? Não dá, não. Não dá, não, cara! Tá muito lento. Muito dano, amigão. Que não pode passar, né? Mas eu vou dar uma aceleradinha. Siga em frente. Vou dar uma aceleradinha aqui. Vou passar esse cara aí, mano. Beleza, beleza. Ó, tá a galera aqui, hein. Vai ter entregas também com veículos menores também. Entrega de van, entrega de SUV. Principalmente coisas BR. Porém, desafios europeus e americanos. Nós vamos trazendo também o American Truck Simulator. Que se passa na América. Tem mods muito bacanas também. Vamos lá, galera. Quatro quilômetros é aqui. Praticamente é aqui. Não conheço, não vi. Fiz uma entrega apenas nesse mod aqui, nesse mapa. Não conheço isso que é legal. A gente já conhecendo junto. Nós estamos chegando aí na fazenda para realizar a nossa... Finalizar praticamente como sair no prejuízo se fosse na vida real, né? Tanto de acidente que aconteceu. E tá falando ali que tem oito minutos, sete minutos pra entregar. Ou é pra chegar nesses dois quilômetros? Prepare-se para voar à esquerda. Olha lá, Itaipava. É aqui mesmo que a gente vai entregar na fazenda. Itaipava. É ali na frente. Vire à esquerda. É aqui, é aqui, é aqui. Os caras vêm no gás, velho. Olha que bacana aí. Um rio. Meu Deus. Gente do céu. Gente do céu. Vou colocar na outra câmera aqui pra vocês verem o desafio. Olha isso aí. Que coisa mais bonita, cara. Esse rio ali embaixo. Um frosão devagar aí. Câmera de dentro aqui. Opa, vamos lá. Coloca aqui a câmera externa pro pessoal ver. Bacana pra caramba. Você passando aí, sofrendo. Vira, meu parça. O bichão aqui vai, porque aqui é 700 cavalos. Cuidado, por exemplo. Pelo amor de Deus, também, né? Vai arrancar até os postes da fazenda, cara. Você alcançou ao seu destino. Chegamos ao nosso destino, galera. Lembrando você que é novo no canal. Não esquece de se inscrever. Deixar aquele like. E vamos que vamos aqui pra estacionada com estilo, né? Deixa eu ver aqui como que tá a situação. Pro pessoal não manja muito. Não manja nada de caminhão. Provavelmente o que eu manja era assistir os caras manobrando na empresa que eu trabalhava. Trabalhava em transportadora também. Só que eu nunca me interessei por... Por dirigir os caminhões lá e eu tive oportunidade, hein? Burro! Burro! Tá só assistindo os caras estacionar lá, cara, sofrendo. Bacana, vai... Devagar, prozão. Prozão, devagar aí, mano. Porque chegou não, que é pra quebrar a carga, né, galera? Vamos ajeitar aqui. Dá uma olhada ali. O pessoal quer que estaciona sempre com a câmera de dentro, né? Se eu tiver o volante aí, quem sabe a gente faça isso. Vamos lá. Olha esse matando, velho. Olha esse matando, velho. Já que tem espaço, vai pra frente, né, beleza? Vai pra frente. Vai pra frente. E aqui você tá pro lado de fora fazendo cagada, ó. Na verdade, era pra ter virado pra cá. Lá na frente era pra ter virado pra cá, né? Burro! Vamos estacionar aqui e acabar a gameplay, porque é nóis, hein? Beleza. Bora, vai. Eu acho que vai, né? Agora eu joguei demais. Sempre é o sofrimento extremo, né? Pra que você estacione de ré. Meu Deus, meu amor de Deus. Meu Deus, acelerei tudo. Perdão. Quando você não tá gravando, você é o ninja do caminhão. Quando você não está gravando, é outra coisa, né? Aleluia, cara. Nossa, o maior barulho de galinha. Até pensei que era aqui externo, mas é a fazenda dos caras aí. Parece que tem galinha, cara. Agora é só... Devagarzinho. Uma suota. Ajeitado. Ajeitado. Fiz merda aqui, hein? Tá facinho agora. Um pouquinho pra frente. Motorista e primeira viagem, né? Aí. Aí, tá. Ajeitou. Eu acho que vai dar, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, falou e fui. Fiquem com Deus e fui.